Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Lá para mais um episódio, né? Hoje eu queria estar usando o Jim ali, mas ele está como se estivesse ocupado e eu não estou conseguindo pegar ele ali, trocar para ele, né? Então, vou ir aqui com o Bill mesmo hoje, sair com o Bill, né? Deixa eu só pegar aqui algumas coisas. Hoje, né pessoal? Falei no último episódio que a gente já está tentando pegar o posto avançado de Marcos, só tem que completar ali a influência para isso, né? Deixa eu só dar uma reparadinha aqui. Beleza, tudo reparado. Tá. Missão agora no momento aqui, não tem nenhuma. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Cinco enclaves aqui. Seis. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. É, acho que não dá para chamar a enclave nenhum, né? Além do posto avançado de Marcos, eu queria ver se a gente pegava e destruia mais um núcleo, né? Tem esse aqui da fazenda ali, ó. Estou pensando em fazer isso ali, destruir esse núcleo ali agora já de cara aqui, né? As remotas, minas barulhentas e tal. Eu podia destruir no fogo, né? Esse núcleo. Só para destruir diferente, né? Tem essas garrafas aqui da reserva especial do Wilkerson. Claro, vou com o bloqueador de odor, né? Com certeza. Vou levar as onze ali, tranquilo. E pegar o bloqueador de odor, né? Ah, eu sempre vou estar usando o bloqueador de odor, pessoal. Ah, vai sem para dificultar mais. Ah, mas eu acho que não, né? Opa, sobrevivente em apuros? Está aqui do lado. Vamos ali falar com ele e ver qual que era. Agora, já pedindo, né, pessoal, dê seu like, deixe comentário, se inscreva no canal. Se não for inscrito, né, dá aquele apoio para o crescimento do nosso canal, né? Comenta aí, né, pessoal? Comenta o que vocês estão achando da série ainda. Se está legal, se já não está tão legal mais. Ah, ele está ali do lado, deixa o carro aqui. Vamos a pé até ali. Vamos falar com ele. Ele falou aí de inchado, né? Blooter. Lá tem um lá na frente, lá. Chegando aí, está aqui, ó. Vamos ali falar com esse... Sobrevivente em apuros. Graças a Deus, me encontrou. Conversar com o Hans. Eu me pedi no meu grupo. Pode me ajudar a chegar ao nosso ponto de encontro na Casa Azul Clara? Beleza, né? Vamos nessa. Leve o Ramos de volta. Onde é que é? Ixi, lá do lado de um... De um núcleo. Beleza, só vou largar aqui agora as coisas aqui. Que a gente ia direto para o núcleo lá destruir. Mas como eu não vou agora... Vamos aliviar primeiro isso aqui, né? Dessa missão. Depois a gente vai lá, né? E aí, pessoal. Sempre lembrando, né? Deixa aquele like aí. Para a gente sempre estar batendo a nossa meta aí dos 50 likes, pelo menos. E se você não é inscrito, se inscreve aí, né, pessoal? Custa nada estar se inscrevendo. Então eu vou guardar até o bloqueador onde eu dou aqui, ó. Depois eu pego tudo novamente, né? Se você não é inscrito, se inscreva aí. Custa nada, né? Se está se inscrevendo no canal. E dá apoio aí para quem traz aí conteúdo aí para a internet, né? Se você acompanha algum outro youtuber que você não é inscrito, se inscreva lá. Dá aquela conferida aí. E vê se você já é inscrito no canal do cara. Se não, se inscreve lá e dá aquela... ...quela moral, né? Olha, é claro que esse é o Vaz, a única cura. Apareceu mais missão para a gente estar fazendo. Tá, segura. Acho que ali eu não consigo subir agora. Xude, é que eu me enfei aqui agora. Ah, vamos por aqui pelo... ... por aqui pela frente aqui agora. Apareceu mais missão, né? Eu quero lá focar no núcleo. Mas se for aparecendo missão... ... se for aparecendo missão... ... eitá... ... aqui, aqui, aqui... ... aí, aí, aí. ... aí. Deixa essa zombia... ... Eu vou tirar o outro lado, talvez esteja morto. Isso pode apenas se acelerar. Atropelei um zumbi, ah, tem uma infestação aí, gravidade 2 ela ainda mais, ah, ele já era, ah, ele foi pra cima, vai fazer o berrador gritar, né, ah, o outro ia lá gritar, eu já, já resolvi isso, vamos causar uma explosão ali, beleza, duplo, não dá infestação, sabia que dano? Uh, filho, deixa usar uma latinha aqui, e entra o rãs ali, né, não, antes de tukar assemblo ali, não tem muito que possa mudar para Celticordia. música Colocante seus shots! Colocante seus shots! Sai, zumbi. Aquele ali ia me catar já agora. Esse aqui ia me pegar também. Foi. Foi. Deixa eu pegar esse aqui logo. Tô ouvindo barulho de zumbi aqui. Beleza, peguei. Foi, todo mundo? Acho que sim, né? Vamos ali falar com o Hans. E aí, Hans? Ah, só não acredito que eles se foram. Não suportaria mais viver aqui. Mas valeu por me trazer, né? Tem todas as estrelinhas ali, né, pessoal? Eu sei que eu falei que eu não posso estar negociando aqui agora porque eu preciso da influência. mas vou deixar passar um saco de medicamento aqui agora. Ainda mais que eu vou recrutar o Hans. Viajo com o Hans até em casa, né? Vamos nessa. Uma missão que eu peguei aqui assim. Bugou, né? E depois apareceu lá, ó. Sobrevivente. É, aqui não teve corpo nenhum de sobreviventes, né? Os amigos dele, lá dentro. Que não dê essa conferida. Deixa eu dar essa conferida aqui agora, rapidinho. Ah, tem sim, olha aqui, ó. Já ia deixar... Pra trás, já. E aí, ó, Hans. Vem cá, rapidinho. Passar aqui algumas coisas aqui pra ti. Beleza. Tem algum outro corpo? Ó, tem outro aqui, ó. Eu já ia deixar essas coisas pra trás. Ainda bem que eu me... Me lembrei. Acho que só são dois, né? Ele seria o terceiro. Tá. O enclave lá... O Kakura fala sobre dar um pouco da cura da peste para o grupo dele. Beleza. A gente pode fazer. E qualquer coisa, o núcleo tá lá do lado. A gente vê ali se a gente... Já destrói aquele núcleo, né? Também. Só pegar o carro. Vamos voltar na base. Ô, meu. Foi logo antes que eles venham pra cima. Já tava chegando ali agora, né? Esse bicho aí ia se grudar no... Dá pra passar por aqui. Aqui tem o acampamento. Tem coisa aí nesse acampamento pra pegar, tá? Depois a gente... Agora não, né? Será que tá aquele colossal aqui ainda? Já passei. Selvagem ali. Eu escutei o barulho do selvagem. Acelerando aqui pra gente chegar logo. Vamos perder muito... Tempo. Tô acelerando daquela maneira, né? Com cuidado pra não... Atropelar zumbi. Ah... Cuidado pra não atropelar zumbi. Dois ali se... Se grudaram agora. Fácil, né? Caraca, vou ter que usar um kitzinho de... De reparo. Não vou ficar andando assim com esse... Carro soltando fumaça desse jeito. Chegamos aqui, né? Beleza. Deixa eu só... Guarda isso aqui. Guarda, né? Depois eu tiro as coisas do Hans. Deixa o Hans aí com as coisas ali com ele. Beleza. Mais influência. Deixa eu só dar um conferir aqui numa coisa. Olha aqui, ó. Pra ativar. Ali tá ativo. Aqui a gente pode dar moral. Tem que ativar aquilo ali. Aqui tá ativo, né? Só vou tirar a perfecção ali um pouquinho do que eu tava. Munição de... 22 munição de 9 milímetros. A gente pega a cura ali agora. Leva lá pra eles que a gente completa mais essa missão. Certo? E aí acho que aí eu vou lá e tento pegar o... O núcleo. Deixa eu só pegar aqui. Tranquilo. Pegar mais uma cura. Pega isso aqui. Mais uma latinha ali também. Completa ali os molotov e pega... Disso aqui. Peguei o bloqueador. Peguei, né? Partiu lá. Enclave é a única cura. A gente vai entregar a primeira cura pra eles. Depois que a gente entregar a cura pra eles... Tá, eu vou ir com o carro assim mesmo. Depois é o... Com certo. Aí a gente vai lá pegar o... O núcleo pestilento. E ainda tem que ver o posto avançado de... Marco, né? Falei que ia estar pegando. Esse era o objetivo no começo do... Do episódio. Pegar o posto avançado de Marco. Mais um bizarro. Beleza. Tranquilo. Tem bastante tempo ainda, né, pessoal? Chegando aí na metade mais ou menos do episódio. Tamanho que eu deixo, né? Dá tempo pra gente destruir o núcleo aí, provavelmente. Lá pegar o posto avançado de Marco. Imagina pular assim lá de cima e cair em cima do enxado aqui. Luciano. Ah... Além que eu... Uma vez falei, né? Que tinha atropelado tudo que é madeira. E faltava somente a gente cair em cima do enxado, né? Pulando assim do local. E isso me aconteceu. Já, né? Não me lembro se foi gravando em vídeo ou se foi em live. Eu saltei do lugar e caí em cima do... Do enxado. Cheguei aqui agora. Vou dar a cura ali pra eles. Que bom te ver. Pode entrar. Ah, tios, né? Nós basicamente ficamos sem a cura da peste. Pode nos ajudar. Beleza, né? Toma aí, ó. Eu agradeço. Tchau. Só ver o que vocês têm, né? Que eu vou comprar aqui agora. Tem umas coisinhas boas, né? Mas deixamos quieto aí por enquanto. Agora a gente vai ali pegar esse... Esse núcleo aqui agora dessa região. Que a princípio é o... Último, né? Daqui. Ali no meio, beleza. Vamos ver carro até ali. Já utilizei o... Bloqueador de eu dou. Ok. Tem hora de tocar fogo aqui agora. Ele tem potência, né, pessoal? Eu podia ter vindo da potência? Podia, mas... Fazer diferente. É bom também, né? Olha esse aqui. Ah, mas vamos gastar dessa boa aí, né? Mas ela queima por mais tempo também. Olha ali, ó. Duas. Vamos ver quantas que eu vou gastar, né? Por mais tempo queimando. Opa, duas. Ela já atorou já, o núcleo. Vamos lá, mais um. Três. Está dançado. Tem que manter isso. Agora podemos começar acalmando lugares próximos para nós mesmos. Ainda não tem que estar ocupado com alguém mais. Vem para a cabeça! Stories for Fills, lembranças de família Aí é de ambiente, né? A Sarah ali, ó É bem pra onde eu vou ali agora Mas não vou fazer essa missão aí agora, não Vou passar aqui de material, beleza Pousei quase nada, inventário tá como? Cheio aqui agora no momento Mas a gente vai lá pegar o posto avançado E a gente já guarda ali as coisas Deixa eu só Largar aqui, né? Isso aqui, isso aqui Beleza, essas garrafinhas aí do Do Wilkerson, né? Muito boa Foram quatro, né? Quatro, se eu não estiver enganado Foi de boa ali pra tá levando Ah, espera que vai faltar um espaço aqui ainda pra pegar Caraca, ainda pensei em largar Três Molotov lá O Hans recuperou dos machucados Beleza Deixa eu guardar isso aqui, isso aqui Faquinha ali E vamos lá pegar o posto avançado de Marco Agora, influência eu tenho, né? Tô com mil e pouco, tá? Tranquilo Dá pra pegar aqui, ó Tem que ativar aquilo ali também, né? E ali tá terminando ali agora Tá, espaço pro posto avançado eu tenho Aqui agora essa infestação vai se desmanchar Recurso é o que não falta nessa região pra gente pegar aqui ainda Tem material e combustível ali Aqui comida, né? Aqui eu já andei pegando coisas, mas aqui tem mais material São coisas que eu estou precisando Eu ainda estou com... Eita O bloqueador jodô, né? Por isso que os zumbis não vieram pra cima Os encravos veteranos e zumbis Eu não sei se vai dar tempo agora ou não, né? Eu acho Acho que agora a gente vai ficar mais no... No loot aqui agora, eu acho O bloqueador tá acabando, deixa eu passar assim Os zumbis ali logo Quero ver se eu levo mais material Caraca, cinco container aqui? Uma atadura que eu vou usar já Vamos levar mesmo Hold the track Combustível Inventário já Já encheu, né? Vou reabastecer aqui o carro Reabastecer rapidinho Deixa eu ver o que eu posso estar Estar largando aqui, se eu posso largar alguma coisa Acho que isso aqui dá pra ir ali, né? Por enquanto é isso aí Deixa eu... E aqui acho que o saco de material vai estar aqui Saco de material e sementes E aqui? Caraca Só lamento ali pra aquelas sementes ali, né? Sei que eu tô usando lá, mas... Deixa quieto Vamos lá aqui agora? Com aquela missão eu nem quero que ela inicie Tomara que nem... Eu não quero fazer agora A gente vai atrás ali do... Da filha dela, o filho, né? Aquela missão ali Mas já está morto, algo assim, né? A gente vai levar atrás da lembrança Alguma coisa assim Se não é bem desse jeito, é alguma coisa aí dessa maneira Que essa missão ali Chegando aqui já Vamos lá pegar o posto avançado Mais um, né? E que esse aqui eu tô pegando só pra pegar mais Pra mostrar pra vocês Eu não preciso dele Ele tá pegando com qualquer outra coisa Ainda tem companhia O local protegido Posso tomar o posto avançado? Posso, né? O posto avançado está indo e indo Agora Fabricação de itens Com essa estratégia Montamos o laboratório De uma forma que nos permite Transformar amostras da peste Em itens consumíveis Bioquímicos avançados E armas arremessáveis, né? Custo ali Inicial, tal Aqui Produção de soro Com essa estratégia Podemos produzir soros experimentais Derivados da peste Que aumentam temporariamente A saúde ou o vigor Com uma infecção mínima Da peste Como efeito colateral Incubação de espécime Com essa estratégia Temos a capacidade De usar produtos químicos E remédios Para multiplicar Nossos suprimentos De amostras da peste O que é perfeito Se precisarmos De mais cura da peste Também podemos usar Amostras da peste, né? Acho que eu vou pegar Essa aqui, pessoal Porque essa aqui Eu não tô precisando Eu tenho lá, né? Vamos botar isso aqui Eu acho Ativar Beleza, né? Aqui a gente pode Ativar armadilhas também? Podemos Então já dá ali Já Aqui, ó Mais dez amostras da peste Um medicamento Duas caixas De produtos químicos Reciclar lixo biológico Os produtos químicos E amostras da peste Para produzir Para produzir Uma pequena quantidade De remédios A gente pode fabricar Remédio aqui também Show de bola Vamos botar Fabricar remédio Por enquanto Porque eu acho que A amostra em si A gente tem, né? Cinco minutos aí Para estar Produzindo Aqui a quantidade De amostras, né? Temos Duzentas e trinta e sete Amostras Então valeu a pena Pegar o postor avançado Aqui igual Deixa eu já reciclar Isso aqui Isso aqui também Eu vou descarregar E já vou reciclar Já Onde Passar lá Para dentro Certo? Aqui agora No momento A gente está protegido As armadilhas ativas Só tem que Guardar Trouxe até mais amostras Aí agora Mais um Saco de material Dois sacos de material Vamos levar para a base Deixa eu só Guardar essas Coisas aqui Deixa eu aproveitar Aqui logo Já pegar mais Não, não Isso aqui que eu quero Nem que pode ser Essa aqui eu tenho Mais do que a outra Vamos pegar Usar um pouquinho Aquilo ali Reparar a arma Aqui Munição de 9mm Que eu gastei Ali agora Pegada Terminar de esvaziar O carro E ver se eu pego Alguma coisa Mais de De recurso Aqui por enquanto Eita Ele falou De screamer Lá para baixo Eu acho que a gente Vai dar essa Vasculhada E voltar na base Já Ah, tem coisa Aqui para eu pegar Aqui no Posto Aqui tem uns Container Aqui Rolo de track Beleza Opa Tem uma cura Ali Ah, isso aí É da missão Ali Eu não ia fazer Essa missão Mas Não Deixa quieto Não vou fazer Agora não Falei que não ia Fazer Não vou fazer Eu podia muito bem Completar Agora essa missão Mas Vou fazer isso Não Beleza Vamos aqui Me abaixa Molotov Aqui era só isso Que tinha Acho que sim Mas aqui para baixo Se eu não me engano Aqui tem Coisas para eu pegar Aqui ainda Estou dentro Do círculo Põe É maior O círculo Desse aí É impressão minha E eu acho Parece maior Vamos fazer Buscar rápido Se fizer barulho Fez barulho Aqui não tem Nada Tal Aqui tem uma Caixinha daquelas Especial Estou enganado Não me lembro Agora Mais produtos Químicos Aqui não tem Nada Para lá A gente não consegue Passar Aqui Para cima Não tinha Nada Não Para mim Não dá Para passar Mas aqui Não tinha Não tinha Nada Por aqui Não dá Uma vasculhada Aqui na volta Ali Sabia que Por aqui Em algum Lugar Tinha Uma caixinha Daquelas Porrete De homem Das cavernas Não tem Não tem Nada Tem Mais Uma Caixinha Aqui Item De luxo Show de bola Tá Aqui Tá Vazio Aqui Não tem Nada Ali Naquele Local Beleza Pegar O carro Pessoal Partiu De volta Para a Base Vamos lá Que a base Caminha logo Infestação De cerco Que não tem Dado mais Não tem Tido Infestação De cerco No momento Acho que o episódio Foi produtivo A gente está Se encaminhando Para Finalizar O mapa Tem muita Coisa Para pegar Pelo mapa De recurso Ainda tem Mas acho que a gente está Se encaminhando Para Finalizar Me digam o que vocês acham Disso Muita coisa Para pegar Pelo mapa Ainda tem Mas Da maneira que a gente está Que a gente já consegue Fechar Tinha que ver Agora Tudo além Que eu tinha falado Que o verdadeiro líder Seria o Nico Talvez Acho que talvez Vamos colocar ele E a gente vai Finalizar Com aquele legado O legado do Nico Agora que eu não me lembro Qual que é Ser militar Eu só sei Que eu tinha falado Que talvez Ele seria o Verdadeiro Líder da base Tá Apagou o farol Se apaga A escudidão Que fica Aqueles 500 metros De repente Chegar na base Três Trezentos Chegando já Só fazer ali Na volta Na base As missões Da gente Recompensa Né Completei ali Arma de assalto Foram Trinta Só até o momento E os berradores Que eu não ia ficar Procurando Né O que a gente For fazendo A gente vai fazendo Ó Passa aqui pra lá Isso aí pra lá Bom porque Isso aí é o que a gente Tá Perdendo por dia Assim dizer Aqui em clave Dos veteranos Zumbi Isso aí Depois aparece Novamente Pra gente Estar Fazendo Só tava vendo Se tinha algum Berrador Aqui Pra eu pegar Aí com o tiro De De 22 Na cabeça Lá Beleza Só mais Nove agora É isso É só mais nove Berrador aí Pra gente passar Com um tiro Na cabeça Que na volta Não parece ter mais Nenhum aí Pra gente tá Pegando Agora Mas é isso aí pessoal O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero aí Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Compartilha o vídeo Nas suas redes sociais Pra ele estar me ajudando Se inscreva Pra não ser inscrito ainda E até o próximo vídeo Foi